Lamentação na torrúcia vendedor plástico Aníbal da Costa Márquez Bajemen, quarta semana, e é golgotamol com o morro dele. Aníbal Ratheten, no dar negociante, nebedurante, ne morre-se se faz um plástico, sente-la satisfaz, o decisão do governo, o de rapar a usa plástico, para enxergar a baço-sa-sa-san. O governo, o secretário do meio ambiente, tem que ataca o plástico, não é? A gente não se satisfaz, não é? Temos que tudo em que a gente não tem a plastica, tem que atachar o plástico, mas o projeto tem queari 600 km, nem da gente, tem que atachar o plástico, até que o governo tem que ataca o plástico, tem que atachar o plástico, e que a gente não tem que ataca o plástico, e a larga, Roriz Sintolo, Fulang se tem prontidão de Rio Grande do Sul, Presidência de República, por Mulgaona degrado, Lembret de Roriz Sintolo, para reunir o ouro anulo com a eliminação e produção plástico na distribuição saco plástico. Zénia Fernandes, Lamberto da Silva, DEMEN.